Boa noite, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos para formar nossa linda roda de meditação, nesse horário nobre, às 20 horas, estamos juntos. Boa noite a todos, boa noite para a Kátia, para o Gui. Inácio, Lídia, Zélia, Simone, boa noite. Dido, Terezas, bem-vindas. Dido, Terezas, bem-vindas. Dido, Terezas, bem-vindas. Ontem, durante a meditação, a minha proposta era que a gente, através do ritual, do feiticeiro e das palavras de poder, a gente pudesse melhorar um pouquinho, e foi o que nós fizemos. Eu espero que vocês tenham podido sentir o efeito da nossa meditação de ontem, no dia de hoje. E hoje, então, nós vamos completar, nós vamos completar o trabalho que a gente iniciou ontem. Já que ontem a gente conheceu esse feiticeiro dentro de nós. Na verdade, a ideia mais importante de ontem é a ideia de que a gente pode tornar sagrado qualquer momento, qualquer momento que traga realmente uma mudança, qualquer momento que a gente pode tornar qualquer momento um ritual que trabalhe com o sagrado em nós. Porque a gente tem banalizado muitas coisas que são importantes. Nesse nosso mundo de hoje, muitos dos rituais de passagem, muitos dos rituais que existiam antigamente foram banalizados, esquecidos. E a gente pode ter os nossos rituais, momentos importantes onde a gente ganha força interna, onde a gente ganha coragem, onde são rituais onde a gente pode mostrar nossa gratidão, mostrar nossa fé. Então, foi por esse motivo que ontem eu trouxe essas três figuras importantes, o ritual, o feiticeiro e as palavras de poder. Principalmente, não esquecendo que todas as nossas palavras têm poder. Então, vamos completar o que a gente iniciou ontem, soltando os nossos ombros, colocando a nossa coluna ereta, tomando duas respirações profundas pelo nariz e soltando pela boca. Vamos iniciar uma respiração ritmada. Coloque a atenção no corpo, perceba se ainda tem alguma tensão em alguma parte do corpo. Coloque a atenção no corpo, perceba se ainda tem alguma coisa. parte do nosso início aqui são alguns instantes de silêncio para a gente fazer essa entrada para o mundo interno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu inspiro profundamente sinto meu corpo a minha percepção nesse momento é que eu me sinto um pouco mais agitado que ontem então eu inspiro e solto mais o corpo a minha percepção então hoje nós vamos rever esse trio fundamental que a gente usa todas as horas durante a nossa semana durante os nossos dias a todos os instantes a toda hora o que a gente usa Se eu me pego fazendo promessas, eu não vou repetir isso, eu não vou fazer mais isso, eu vou melhorar nisso. Então, neste momento da meditação, eu posso sintonizar aqui com o meu jardim interno. Com o centro das minhas vontades, com o meu coração. E repetir internamente. Eu hoje começo a escutar melhor as pessoas. Eu hoje abro o meu coração e os meus ouvidos para escutar melhor as pessoas. Eu hoje acalmo a minha mente e a minha ansiedade. Para escutar melhor as pessoas. Eu sinto uma grande alegria em escutar as pessoas. Amém. 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 saiam livres da boca do seu feiticeiro interior você sabe as palavras que você precisa escutar então nesses próximos minutos fale para você as palavras que você precisa escutar a palavra a palavra a palavra Amém. Amém. Inspire profundamente e sinta o quanto essas palavras fortaleceram a sua chama dourada, fortaleceram a sua alma, trouxeram alegria para o seu mundo interno, para o seu jardim. Nós temos essa escolha, nós temos esse poder de todos os dias poder sentar com a coluna ereta e fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma com palavras de poder, num ritual simples que inicia no silêncio, na concentração, na coluna ereta e traz muita paz interior. É uma tecnologia acessível a todos. Muito simples. Do ritual, do feiticeiro e das palavras de poder. Vamos inspirar profundamente. Levar esse estado, esse estado de espírito, essa tranquilidade para o resto da nossa semana. trazendo lentamente as duas mãos para o peito e no seu tempo amorosamente, abrindo os olhos e despertando o corpo. gratidão. É sempre muito bom estar com vocês. Nalu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um ótimo fim de semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.